Aqui é o Luiz Siqueira, o artista visual, com mais uma técnica para vocês. Desta vez estou realizando um desenho realista com caneta. Você sabia que desenhando com caneta a sua mão pode ficar mais leve? E por isso é um dos melhores exercícios para quem quer começar a tatuar ou para tatuadores já experientes. Preste atenção no movimento da minha mão. Geralmente eu faço traços leves, verticais, horizontais e diagonais. É a sobreposição de traços que vai escurecendo os tons. Sempre trabalhando com a mão leve. Priorize isso. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, gostou? Então deixe aquele like, inscreva-se no meu canal e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esqueça de deixar o seu comentário ali embaixo. E aí, gostou?